Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desde já espero que sim. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma guirlanda. É uma guirlanda bem rústica, mas que fica bem bacana. Então, essa guirlanda ela se consiste em aqueles restinhos do coqueiro e eu achei que isso daqui é de costela de adão. É uma espécie de um, parece uma palha, uma casca, algo do tipo. Então, eu achei muito interessante, eu recolhi ela já desidratada assim e fiz essa guirlanda. Então, nós vamos precisar de eucalipto, que eu adoro. Eu já desidratei ele assim. Eu coloquei ele para desidratar exatamente assim. Peguei o chumacinho de eucalipto, prendi aqui e coloquei ele para desidratar assim e olha como ele fica lindo. Eucalipto é a coisa mais legal que tem para a gente fazer para desidratar. Uma hora eu vou fazer para para vocês. Então, nós vamos precisar do quê? Eu falo que essa guirlanda é uma guirlanda que são de produtos que a natureza descarta, né? E que dá um resultado muito bacana. O eucalipto que ele já já está desidratado, nós vamos fazer assim. Vamos fazer vários buquezinhos com ele. Os buquezinhos nada mais é do que isso aqui. E aí a gente vai prendendo aqui, olha, ele tem uma palhinha e nós vamos fazer isso daqui, olha. Prende ela aqui e depois nós vamos usar outros tipos de elemento nessa nessa guirlanda e ela vai ficar bem bonita. Então, aqui, olha, sempre eu já expliquei uma vez, vou explicar novamente. Sempre que vocês forem fazer uma guirlanda, o sentido tem que ser assim, porque se você coloca um buquezinho para cá, outro para lá, não dá certo. Então, sempre nesse sentido, porque ela forma uma guirlanda muito legal. Aí, aqui, a gente vai fazer outro buquezinho. Prende um pouquinho mais para frente do outro, olha. vai com a palhinha. Prendeu aqui também. E faz isso aqui. A cola quente, a gente vai usar só prender os outros elementos. Por enquanto, não tem necessidade de a gente usar cola quente, tá bom? Inclusive, essa palhinha pode deixar com os lacinhos assim também, porque a gente vai trabalhar uma guirlanda mais bústica, tá? Então, é isso, pessoal. Vou fazer toda essa parte com o nosso eucalipto desidratado e já já eu mostro para vocês, para vocês ver como ficou a primeira parte. Então, pessoal, olha só a primeira parte do nosso trabalho, da nossa guirlanda, como ela já está lindona. Coloquei todo o eucalipto nessa mesma direção e agora eu vou entrar com os outros elementos, que se consiste em fazer essa guirlanda. Então, nós vamos entrar aqui, olha, com hortência desidratada na cor vermelha, na cor vermelha, porque como é um arranjo que a gente vai fazer para o Natal. Então, a gente vai dividir esses boquezinhos em três ou quatro e com o auxílio da cola quente, olha, nós vamos preenchendo todo esse espaço. Então, aperta um pouquinho, cuidado para não se queimar. E aí, a gente vai cortando essas rebarbas e vamos fazer uma guirlanda bem bonita para colocar na nossa porta. Quem tem casa rústica, quem gosta desse tipo de trabalho mais puxado para o rústico, fica muito, muito bonito. Olha só como ela vai ficar. Então, eu vou colocar toda a nossa hortência, olha, em toda essa parte, em toda a nossa guirlanda, que não tem segredo. O segredo é só você ir preenchendo esse espaço, pega um pouquinho de cola quente, como eu falo, a água quente é tudo de bom e vai preenchendo essas partes aqui, olha. E ela já vai ficando bem bonita. Então, eu vou fazer todo esse trabalho aqui em volta, que é o mesmo sentido, e eu já mostro para vocês. Olha, pessoal, a nossa guirlanda, como ela ficou linda, né? Então, aqui o que eu fiz para explicar para vocês. Primeiro, a gente fez aquela parte de colocar todo o eucalipto, depois toda a hortência, e aqui eu coloquei esse elemento aqui, olha, que eu adoro, que é um pinheiro, que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz ele, que nada mais é do que isso aqui, olha. Isso daqui é um pinheiro que eu descobri o ano passado, então eu acho ele lindo, eu recolho ele assim, ele é chatinho porque ele tem um espinho na ponta, mas ele dá para fazer coisas lindíssimas. Então, eu pego, eu aparo ele aqui, ó, e ele faz esses boquezinhos, que dá para vocês fazerem coisas assim divinas, dá para fazer coisas lindíssimas com esse menino aqui. Eu não sei direito o nome dele, eu chamo de pinheiro, olha. Olha, olha que lindo. Então, aqui, nessa nossa blanda, eu coloquei ela, ele, peguei a cola quente, tá? E fui preenchendo todo esse espaço, olha, com o nosso pinheiro, que eu adoro trabalhar com ele, e ele é lindo. Então, é assim, pessoal. É uma blanda bem simples, mas ao mesmo tempo ela é bem bonita, e eu vou falar para vocês, gastei muitíssimo pouco com essa blanda, porque tudo isso foi a natureza que me deu. Eu recolhi, para fazer a blanda, o cipó do coqueiro, depois eu peguei o eucalipto e fiz ele desidratado. O que eu comprei, na verdade, aqui, foram essas bolinhas, que eu coloquei para dar um pouco de luz, e a hortência. Então, o restante foi tudo que eu peguei, eu peguei na natureza. E olha que lindo que ficou. É uma guirlanda rústica, que vocês podem usar como guirlanda e também como centro de mesa. Aqui é só colocar uma base embaixo e uma vela no meio, que fica muito bonito. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se inspirem, que façam. É um trabalho bem simples, mas que dá um resultado muito bacana. Um beijão de vocês, continuem se inscrevendo, dando aquele joinha importante para o canal crescer, e até o próximo vídeo. Muito obrigada!